Marcas e Máquinas anuncia sua cobertura completa da AgriShow 2023, um dos maiores eventos do setor agropecuário da América Latina. O programa irá transmitir em sua plataforma online novidades e lançamentos com as principais marcas, além de conteúdo digital em suas redes sociais. Durante os cinco dias de evento, o público poderá acompanhar as últimas tendências e novidades do setor de mecanização agrícola direto de Ribeirão Preto. E atenção para as lives que você terá a oportunidade de acompanhar em primeira mão com as seguintes marcas. Não perca a cobertura completa da AgriShow 2023 pelo programa Marcas e Máquinas. Assista as lives através do nosso canal do YouTube e no portal Notícias Agrícolas, além das nossas redes sociais. Marcas e Máquinas, o seu canal de mecanização agrícola brasileiro.